Boa tarde a todos, quero agradecer primeiramente ao pessoal do EPL por esse convite, acho que é importante levar mensagens novas, principalmente para o público novo, e isso é o que a gente tem feito. Gostaria de iniciar, aliás, fazer a palestra depois do almoço é sempre muito mais difícil, porque é difícil manter as pessoas acordadas, mas eu vou fazer o possível. Eu queria começar, antes de entrar em nosso assunto, fazer aqui uma singela homenagem ao governador Marquinhos, e para isso eu já vou ser muito interessante. Aplausos Obviamente, agora a indústria do sal está me patrocinando também. Vamos lá. Hoje nós tivemos aqui uma super feliz coincidência, que foi a palestra inicial do Bruno. Pelo seguinte, pelo que vocês viram na palestra, ele passa por todo o Brasil, mostrando todas as estatísticas que já foram feitas nesse país, todas as intervenções que quase nunca ou nunca resultaram em algo benéfico para a população. E agora, isso é pura coincidência, a gente vai ver exatamente isso na prática, quando a gente fala em desarmamento. E a primeira notícia que a gente tem de restrições às armas de fogo no Brasil, ao desarmamento, ou seja, a impedir que certas pessoas ou grupos tivessem acesso às armas de fogo, começa exatamente no Brasil colônia, no Brasil colônia de Portugal. E qual era a restrição? Você fabricar uma arma dessa daqui, que era utilizada naquela época, podia ser apenado com a morte. Ou seja, se fabricava uma arma sem autorização da coroa, você podia ser morto por conta disso. Por um motivo óbvio e muito simples, não era interessante para Portugal deixar suas colônias se armassem e tivessem poder contra a própria coroa. Então, essa foi a nossa primeira restrição, lá em 1500 e pouquinho. Então, ali a gente já começa a ter algumas restrições. Essa restrição se mantém até o momento da independência. A gente entra no Brasil Império e aí no Brasil Império, embora a fabricação de armas já fosse algo constante, algo existente no Brasil, você tinha ainda alguns grupos de pessoas do Império que não podiam ter armas. E esse grupo eram os negros, os escravos. Então, ao escravo não era permitida, mesmo aos escravos libertos, não era permitida a posse de armas, a não ser que ele fosse um capitão do mar, a não ser que ele fosse aquele que ia atrás dos outros escravos fugitivos. Mas não era permitido. E era também apenado, muitas vezes, com a pena de morte. Por quê? Saidinha de banco? Não. Sequestro relâmpago, assalto, latrocínio, criminalidade muito alta? Óbvio que não. Era um grupo que precisava ser mantido sob escravidão. E, obviamente, você não vai permitir que aquele que você quer dominar, ou você quer que domina, tenha armas para se levantar contra ele essa dominação. Em 1834, o regente Feijó começa a enfrentar uma série de rebeliões dentro do Brasil contra o Império. E aí, a gente tem um divisor de armas. Muita gente fala assim, ah, por que que nos Estados Unidos essa liberdade para você ter armas é tão frequente, consta, inclusive, da segunda emenda constitucional. E, no Brasil, isso nunca foi cogitado. Isso acontece pelas mãos do regente Feijó. O que acontece? Enquanto nos Estados Unidos, os fundadores da América dizem o seguinte, olha, é da população o direito e a responsabilidade por manter e defender a democracia. Ou seja, cabe ao cidadão defender os Estados Unidos da América, tanto contra inimigos externos, como inimigos internos. Incluindo o próprio governo que pode se tornar em determinado momento, até por vias democráticas, um governo autoritário. Então, é criada a segunda emenda que define que todo americano pode tirar armas, usar armas e manter milícias armadas formadas. Por quê? Porque foram essas milícias armadas as grandes responsáveis pela independência americana. Foram as milícias armadas que combateram as tropas inglesas dos Estados Unidos. Aliás, o grande estupim da revolução americana de dependência foi exatamente o momento em que o governo inglês tenta, em uma cidade, confiscar as armas de fogo. Ali foi estupim no final. Porque ali que eles viram. Se fossem retiradas as armas, acabou de estar dominados para o resto da vida. E aí isso pode. O Brasil foi ao contrário. Regente Feijó decide o quê? Ele acaba com as milícias brasileiras. Milícias essas que lutaram pela independência do Brasil contra as tropas portuguesas. E proíbe essas milícias. Proíbe, obviamente, que essas milícias permaneçam armadas. E cria o quê? A Guarda Nacional. E dá a essa Guarda Nacional o direito e a responsabilidade de quê? De garantir a integridade do Império. Ora, ele deu a ele mesmo o direito de ser e fazer. De ser o guardião dele mesmo. Ou seja, ele retira da população. A partir de agora, vocês não precisam mais se preocupar em manter a integridade do Império. E isso é papel do governo. É papel do Estado. É papel do próprio Império. E aí a gente tem esse divisor. Enquanto o americano sabe que cada um deles é responsável pela democracia, o Brasil não. O Brasil já começa a vir com essa cabeça de não, não, isso aí é responsabilidade dos outros. Eu não tenho nada a ver com isso. Se tiver algum problema, chama a Guarda Nacional. Chama o Estado. Chama quem for o poder instituído. E é exatamente aquilo que o Bruno estava falando pra gente. que essa ideia de ser tutelado pelo Estado vem de muito longe. E vem mesmo. Vem lá desde a época do descobrimento. O primeiro, o cangaço e o coronelismo. Aqui, o bando de cangaceiro, o bando de lampião, o mais famoso de todos. E aqui, uma tropa formada por jagunços. E nada mais era do que uma milícia armada. Uma milícia assolta, uma milícia paga. Soldados pagos. Uma tropa paga pelos coronéis. Principalmente do sertão nordestino. Só que isso traz um grande problema. Pra quem? A partir de 1930, pro Getúlio Vargas. Então, o presidente e ditador do Brasil. Que não aceitava nenhuma divisão no poder. Era extremamente centralizador, autoritário. E ele decide que ele tinha que acabar com o poder desses coronéis do Nordeste. Só que os coronéis tinham muito dinheiro. E muitas armas. E soldados contratados para defendê-los. Então, só tinha duas alternativas. Ou ele ia lá e desarmava na força, na marra. E aí, haveria um verdadeiro banho de sangue. Ele ia ter que matar. Muita gente ia morrer. E isso seria catastrófico, pelo ponto de vista político. Só que ele teve uma sacada. O grande terror dos coronéis eram quem? Os cangaceiros. O cangaceiro que invadia as fazendas. Pobavam, saqueavam, matavam. Então, inventou a seguinte historinha. Olha só. Vocês ouviram isso há muito pouco tempo atrás e continuam ouvindo. Temos que desarmar os coronéis, as fazendas. Porque Lampião vai nessas fazendas, rouba essas fazendas e é assim que ele consegue o seu armamento. Então, se você, coronel, entregar suas armas, Lampião não vai ter mais onde roubar armas. E se ele não roubar armas, ele não vai poder atacar vocês com essas armas. E o pior de tudo, teve gente que acreditou. Porque falar, qualquer um vai falar a bobagem que quiser. Da mesma forma que nós falamos no Brasil, 500 mil armas entregues nas campanhas de desarmamento. Ou seja, 500 mil pessoas, acreditaram que entregando aquela arma, ela ia estar colaborando com a sua proteção individual e colaborando com a segurança pública e a pacificação e a queda de homicídios de uma forma geral. Aí nós temos dois exemplos. Pessoas que acreditaram e pessoas que não acreditaram. Uma dessas pessoas que não acreditou foi o prefeito de Mossoró. Mossoró foi intimada por Lampião a entregar 400 contos de réis. E dizia a ele na cartinha que o prefeito pagava ou ele invadia a cidade, como ele fazia com todas as ruas. O prefeito fez o seguinte, mandou um bilhetinho de volta e disse, venha. E distribuiu armamento para a população. Todos os homens da cidade que tinham capacidade para isso foram armados. Essa aqui é uma das barricadas que eles formaram. E Lampião entrou. Só que Lampião não contava uma cidade armada porque ele sabia do desarmamento no sertão nordestino. Levou bala de tudo que foi lado. Um dos principais cangaceiros, ele foi o Jarará, morreu. Ele se confrontou, um outro ficou ferido. E ele nunca mais voltou para Mossoró. Mas também, pessoas que acreditaram no desarmamento. E esse era um coronel baiano, o Horácio de Marcos. Um dos principais, se não o principal coronel baiano. Um enorme poder político, queridíssimo pela população. Com armamento, uma tropa de jagunços gigantesca para época. Que rivalizava muito facilmente com as tropas federais. Só que ele era um cara que tinha meta de vida de pacificar o Cerdão. E ele acreditou que se desarmando, ele estaria colaborando para essa pacificação. Para vocês terem uma ideia, ele entregou 35 mil armas de fogo para o governo federal. Isso nós estamos falando em 1930. Imagino que era 35 mil armas de fogo. A maioria fuzis que eles compravam diretamente da Europa. Até então, não havia nenhum tipo de restrição. No dia que sai a última carga de armas que ele entregou. Seguem para Salvador num trem. No mesmo dia, ele é preso pelas tropas federais. E a população desarmada, os jagunços desarmados. Tudo que eles puderam fazer foi acompanhar a prisão dele. Até o momento que ele embarca num trem com direção a Salvador. Houve grande pressão sobre o governo de Getúlio Vargas. Ele era uma pessoa muito querida. E Getúlio Vargas mandou então que o soltasse. Desde que ele não saísse de Salvador. Não retornasse para a sua cidade. E assim ele fez. E um dia ele está passeando com o filho de 6 anos dele pelas ruas de Salvador. Levou 3 tiros pelas costas e morreu. Pelas mãos de um policial. Obviamente amando o governo federal. Que também foi assassinado logo depois misteriosamente. Então que mais um caso de quem acreditou no desarmamento. Acreditou que o governo queria o bem dessas pessoas. Queria o bem do sertanejo. Queria o bem da população. E é por isso exatamente. Até esqueci de falar isso. Que o primeiro capítulo do meu livro trata disso. A grande mentira de que o governo quer o bem das pessoas quando propõe o desarmamento. Alguém que ficou muito agradecido ao desarmamento do sertão. Foi o próprio Lampião. Nesse livro da Maria Cristina Mato Machado. Ela conta uma passagem. Onde ele está na cidade de Umbuzeiro. E lá ele encontra uma pessoa que ele confunde com o Major Tábua. O Major Tábua era o responsável por desarmar aquela região. E ele vai até essa pessoa imaginando que ele estava falando com o Major Tábua. E agradece o desarmamento que ele impôs naquela região toda. Ou seja, o próprio Lampião foi um grande beneficiado. Isso é óbvio. Mas parece que não é tão óbvio assim, infelizmente, para algumas pessoas. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje no Brasil com o desarmamento. É você dar... Porque assim, essas campanhas de desarmamento são muito bonitinhas quando a gente vê na televisão. A velhinha lá entregando aquele 22 velho. O aposentado entregando o 38 quando ele serviu não sei aonde. Muito bacana. Só que tem campanha que a gente tem que olhar com o bandido. Com o olhar do criminoso. Para o criminoso, qual é a mensagem que está sendo passada? É a mensagem de indição. É a mensagem de óbvio. Eu estou me desarmando. Não vou reagir. E agora eu dependo única, exclusivamente do Estado. Que a gente sabe que é extremamente eficiente para proteger o cidadão. Né? Tenho certeza se entra alguém atirando aqui, o Estado vai estar aqui para nos proteger. Poxa, vocês estão rindo, o Estado não deixaria eu comer sal. Lógico que ele quer meu bem. Como não? Vocês não acreditam nisso? Ah, tá louco. Explode a gente contra Getúlio Guaras, mais uma vez. E aí as tropas paulistas entram em confronto com as tropas federais. Qual era a formação das tropas paulistas? Militares. O próprio exército, baseado em São Paulo, pularam para o lado dos constitucionalistas. A força policial, a força pública de São Paulo, principalmente policiais militares. E o cidadão. Ali na segunda foto é uma junta de recrutamento voluntário. Onde o cidadão ia com a sua própria arma, com a sua própria munição. E se inscrevia e ia para combate contra as tropas federais. As tropas paulistas, ali por exemplo, formadas pelos policiais, principalmente pelos policiais militares. Uma coisa muito interessante. Porque assim, a polícia militar de São Paulo, o seu estado já naquela época mais rico do país. Ela tinha acesso a qualquer tipo de armamento. Então, por ter dinheiro para isso, ela tinha fuzis, iguais ao exército. Ela tinha as metralhadoras Metzen, que é exatamente aquela que está na foto, que era igual ao exército. Ela tinha carros de combate, ela tinha blindados. Ela tinha artilharia, canhões, canhões do grupo, 75 militares. E tinha até aviação de guerra. Para que a polícia queria avião de guerra, eu não sei. Mas ela podia ter. E ela tinha. E isso tudo foi utilizado contra as tropas jeturistas. São Paulo foi massacrado, óbvio. Mas deu muito trabalho. Impôs o combate, impôs o desgaste ao governo federal muito sério. E Getúlio Vargas aprendeu uma lição muito importante desse episódio. E aí vem a grande restrição que até então não existia no Brasil. Em 1934, ele baixa um decreto-lei que restringe os calibres e os títulos de armamento disponíveis. Não só para o cidadão, como para as polícias estaduais. Então, o cidadão, a partir daquele momento, ele não podia comprar um fuzil, por exemplo. Ele não podia ter uma metralhadora em casa antes, ele podia. E as polícias estaduais, a mesma coisa. Essa regulamentação é vigente até hoje. E ela é conhecida por quem é atirador ou colecionador de armas como R-105. É uma legislação que foi modificada durante os anos, mas continua valendo. E é por isso que um brasileiro, diferente de um americano, não pode ter um fuzil. Ah, porque o fuzil mata mais. Não, não é por isso. É porque ele vai te pôr em pé de igualdade com tropas federais. Por que uma das metas do Obama tem sido, exaustivamente, a restrição aos fuzis? Vocês lembram do caso de Aurora, no cinema? O maluco lá entrou no cinema, no filme do Batman, tirando em todo mundo, etc. Pois bem, esse caso de Aurora foi exatamente o que estatou, deu a chance para o Obama tentar restringir os fuzis para o americano. Porque o fuzil para o americano não é uma arma de defesa. O fuzil para o americano é um símbolo de liberdade. O americano tem um fuzil porque ele sabe que ele precisa daquele fuzil, porque se um dia ele precisar, se um dia for necessário, ele pode enfrentar, inclusive, tropas oficiais. E aí esse maluco entra no cinema, armado com um fuzil e com uma espigada. começa a atirar com um fuzil, faz poucos disparos, o fuzil parou de funcionar, engasgou a munição, o cara não tinha muita perícia, ele abandonou o fuzil e continuou atirando com a espigada. E foi com uma espigada que ele fez na maioria de suas vítimas. Só que no dia seguinte, o Obama estava na televisão dizendo assim, temos que restringir os fuzis. Não podemos deixar que esses massacres continuem acontecendo. Então, primeiro, o fuzil foi descartado, não funcionou, foi usado a espigada. Mas o negócio é o fuzil, exatamente por isso que a gente estava falando. Porque é o fuzil o grande símbolo dessa possibilidade de você enfrentar, inclusive, o próprio governo. Como já aconteceu nos Estados Unidos, não foi uma vez só, foi várias vezes. Várias vezes já houve esse tipo de enfrentamento. O último caso foi aquele do Rancho Brunch, onde as tropas federais tentaram confiscar o gado, um rancheiro que está lá há 300 anos na família dele. Cerca de mil pessoas vieram do país inteiro armados de fuzil, cercaram as tropas federais e as tropas federais tiveram que recuar. Ou ela matava todo mundo, ou eles morriam todos, ou eles recuavam. Esse caso de Aurora é bastante interessante pelo seguinte. O FBI investigou, como sempre fazem, bastante a fundo esse episódio para saber exatamente quais foram as motivações, se era uma motivação política, se o cara era só um maluco mesmo, por que ele usou armamento árduo, por que ele foi dar lugar. Eles descobriram o seguinte. Na cidade de Aurora, onde ele morava, havia um cinema a dois minutos da casa dele a pé, passando o mesmo filme, só que numa sala maior ainda, ou seja, havia mais pessoas ainda. Estreia do Batman, tudo lotado. Só que ele não escolhe esse cinema. Ele vai para um outro que ficava a 20 minutos de carro da casa dele. Por que um cara que decide matar um monte de gente, vai colocar suas armas dentro de um carro, dirigindo por 20 minutos, correndo o risco de ser parado, de repente, de ser descoberto e sem pedido? E o FBI chegou na única conclusão possível. É o seguinte. O cinema que ele atacou é da rede Cinemark. E a rede Cinemark, nos Estados Unidos, é uma das únicas redes que proíbe que o cidadão entre armado no cinema. O cinema que ficava do lado da casa dele não tinha essa restrição. Então, a chance de haver alguém armado entre 300 pessoas era gigantesco, uma vez que Aurora tem um grande número de bordes de armas emitidos. Então, ele vai exatamente aonde? Aonde não havia chance de confronto. Porque o cara é louco, mas não é burro. Ele quer dar tira, ele não quer tomar tira. Se ele fizesse tomar tira, ele dava tira na polícia, ele está armado de médio. Mas ele não quer isso. Até que ele nem se matou. Foi preso e não se matou. Uma das poucas vezes que esses malucos não fazem isso. Então, depois que o Obama levantou essa possibilidade de restringir fuzis, isso acabou virando, para variar, com uma esquerdinha, um tiro no próprio pé. Que não só... Primeiro que assim, ele encomendou um estudo do próprio governo americano. E o estudo comprovou que mais armas são menos crimes. Ou seja, estados americanos, onde a liberação, o corte de armas ocorreu, teve uma queda nos crimes. Estados onde as chamadas ganchos frisões, que no caso do cinema, que você não pode entrar lá, foi retirado, não houve mais esse tipo de ataque. O Texas é um exemplo. As escolas do Texas, há muitos anos, elas permitem que professores e funcionários da escola fiquem armados. Nunca mais houve um ataque em uma escola texana. Por um motivo lógico, do que a gente já falou. E até, engraçado que eu estava numa quinta-feira, eu lembro bem, me ligou da CBN de São Paulo, que eu caí em rede nacional ao vivo. Era quinta-feira e quinta-feira à noite eu sempre saí com a minha esposa. Eu largo meus filhos com a minha mãe e a gente sai. E eu já tinha tomado umas, aí fica mais legal de falar. E a presidora, querendo de qualquer maneira, me dizia, não, mas vão haver mais restrições. Eu falava, não, vão haver menos restrições. E a mulher é louca comigo. Quase me chamava de deve mental. Eu falava, mas você está me dizendo? Eu falava, sim, eu estou dizendo, você não está entendendo. Não é possível. E foi exatamente o que aconteceu. A restrição que ele tentou fazer não passou. E o que acabou acontecendo é que várias das chamadas grandes frisões estão acabando hoje. Ou seja, estados estão permitindo que em qualquer lugar, seja uma igreja, seja uma escola, uma pessoa devidamente habilitada entre e permaneça armada nesses locais. E aqui o crime continua desabando os Estados Unidos. Mas vamos voltar ao Brasil. E a gente tem aí essa restrição que a gente tem até hoje de calibre, de tipo de armas, ao que a gente pode chamar aí de desarmamento moderno. que é isso que a gente está vivendo até agora. E, ao contrário, tem muita gente. Imagina, não foi o PT que inventou isso. Foi o Fernando Henrique Cardoso. que, na realidade, também não é regulado. Simplesmente trouxe uma diretriz, mais uma diretriz da ONU, para dentro da legislação brasileira. E ele avisou que iria fazer isso. Ele avisou quando, em 1996, o governo dele publicou o primeiro plano nacional ou Programa Nacional de Direitos Humanos. Está lá escrito. Aliás, se vocês querem conhecer o que o governo vai fazer, leiam o Plano Nacional de Direitos Humanos. Está ali. Está ali dentro. Ele vai fazer. Ele vai tentar. Ele vai fazer. E ele avisou que iria fazer. E ele faz isso através de uma diretriz da ONU, que é de 1954, que veio através desse livro aqui do Clarkson, que diz o seguinte. A única chance de haver uma paz mundial é com uma lei mundial. E essa lei, a única que tem poder para instituir essa lei mundial, é a ONU. Então, ela tem que forçar os seus países membros a adotar legislações iguais ou muito semelhantes. E ele diz nesse mesmo livro o seguinte. O cidadão armado, em especial, caçadores e atiradores esportivos, são um risco para a paz. Eles não falam isso à toa. É porque assim, se vocês pegarem toda a história das guerras, isso até hoje, até hoje, quem são os principais atiradores de elite? Todos eles, sem exceção, todos eles eram caçadores. Eles não foram formados dentro do exército. Eles foram aproveitados pelo exército, mas não foram formados lá. Os melhores do mundo, até hoje, são e foram caçadores. Então, para eles, é interessante. E aí, eles instituíram a primeira tentativa de desarmamento no Brasil, que começa lá por 95, que foi quando eu entrei de vez nessa história toda. Quando eu já vi ali que tinha alguma coisa errada. Ele institui, então, uma lei em 97, que transforma o porte de arma, que até então era uma simples contravenção penal em crime, idem para posse de arma, que era uma contravenção que vira um crime. E eu, já naquela época, falava, pô, mas isso não faz sentido. Porque não passava para a minha cabeça uma pessoa que andava com o registro legalmente armada atirar em outra pessoa, por mais nem menos. Mas, já naquela época, com os homicídios crescendo. E foi exatamente o que aconteceu. Ele instituiu essa lei, a criminalidade não caiu, muito pelo contrário, ela saltou, ela começou uma elevação muito maior, a partir da década de 90, com o número de homicídios. Mas, para bom governista, é aquela história, né? Pô, desarmamento deu errado. O que nós vamos fazer? Mais desarmamento. Adianta. Se deu errado, vamos desarmar mais. E aí vem... o presidente de vocês. Leva que é seu. Leva que é seu. Então, com o listo aqui? Por favor, indire-se. Isso. Ou se mate. Uma faca boa e enforcada. Por favor, não ative com a própria cabeça que vai pegar a mão para mim. Chega, então, nosso querido presidente, Lula, Lula. Que começa fazendo o quê? Instituindo Plano Nacional, ou Programa Nacional de Direitos Humanos 2, a revanche. Nada mais do que uma continuação do que um direitista FHC fez. Nossa! Dependendo a média de direita agora, de acordo com o pessoal, né? Ah! Pessoalista. Faz o nome que tu fez de pele. Ah, pessoalista. Ele faz o quê? Ele coloca o plano... o Programa de Direitos Humanos 2 em 2002. E o que que tá lá? Desarmamento. E não só desarmamento do cidadão. Desarmamento dos policiais, em dia de folga. E o desarmamento das empresas de segurança privada. Por quê? Segurança privada matando os outros. Claro que não. Por quê? Porque esse tipo de gente é inconcebível você ter uma força que não seja governamental, que não seja estatal, com milhares de pessoas aptas para o uso de armas. hoje nós temos, na segurança privada, um milhão e duzentos mil vigilantes. É o dobro que nós temos de todas as polícias juntas do Brasil. Todos eles minimamente aptos a usar uma arma de fogo. Isso pra eles não interessa. E aí? O cidadão comum, o atirador, o caçador, o colecionador. Ah, professor, e o policial dia de folga? O policial dia de folga não é Estado. Ele não é distante. Porque ele não está agindo a manto direto do Estado. Então, você vai agora vigiar essa rua. Não, está passeando lá. Se acontecer, ele usa a arma dele. ele, aliás, ele deve agir, inclusive, obrigação obrigatória do reino. Mas não é interessante. Porque ele faz bico, segurança. A arma dele, normalmente, é a arma particular, a arma do Estado. E essa palavra particular, privado, esse pessoal é um horror, esse horror, essa palavra é meu, privado, individual, com as coisas que eu quiser. né? Os impostos. E aí vem, logo na sequência, né? Em 2003, o que acontece? A aprovação do Estatuto do Desarmamento. Que foi um verdadeiro rolo com pressuro. Tá? A maioria aqui é bem novo, tirando o Eric. o Eric tá lá no Tom Pedro. que que é isso? Segurança do Tom Pedro. E aí, pô, essa garra, né? Não é que tanto assim. E... O que acontece? Eles aprovam essa lei sem debate nenhum com a sociedade. Por isso que até hoje, né? A gente continua lá com as audiências públicas lá no Congresso, né? Vira e mexe. Não! Porque o Estatuto foi debatido com a sociedade. Ah, puta que eu pariu de ser debatido com a sociedade. Deixa de ser debatido. Eu falo, o cara que fala isso tem coragem. O cara de coragem. Que mentir assim na cara dura, tem que ter coragem. Né? Mas essa é a profissão deles, a gente sabe também. Ahn... Não houve debate nenhum. Não houve, eu tava lá. Né? Eu nunca fui ouvido numa audiência pública. Né? Eu nunca fui chamado pra uma audiência pública. Nunca. Nem eu, nem nenhum outro que tava nessa liga já lutando contra o Estatuto do Desarmamento. Além disso, né? A gente precisa lembrar que ela foi aprovada ainda na vigência máxima do Mensalão. E nós, na época, né? Conseguimos a lista de pagamento do Mensalão, né? De saques nos bancos. e coincidir exatamente com as datas de aprovação do Estatuto. Foi tão democrático o negócio, tá? Que eles não deixaram de ser votado nominalmente, como os deputados que votaram por liderança. Né? Porque aí, partidos, né? Como bem disse o Bruno Antônio, são 50 tons de vermelho hoje no Brasil. Né? E aí, todas as lideranças, ou praticamente todas, né? Votaram, sim, ao Estatuto do Desarmamento. Só que, então, isso aqui, Estatuto do Desarmamento, né? Não tem nada de democrático. Não tem nada de representativo. Né? As ONGs que estavam lá, como o Vivaí, o Soldapaz, que editaram o Brasil, né? São ONGs para-governamentais. Né? O próprio governo. Se mantém com o dinheiro do governo, não só brasileiro, como governos estrangeiros. Ou seja, não tem nada de sociedade civil representativa, ou representada, tá? Mas conseguiram aprovar o Estatuto do Desarmamento. Só que existia um ponto que não era consenso nem entre eles. Que é o seguinte. Vamos proibir a venda de armas no Brasil de uma vez. Proibir e acabou. Aliás, o que o Fernando Henrique Cardoso fez em 96, e por medida provisória, ele cancelou os registros de armas no Brasil. Aí que foi derrubado pelo STF. Né? Mas, sabe como é que é? PSDB de direita. Por isso que faz essa coisa, né? A esquerda não fazia. E aí, tivemos o Estatuto do Desarmamento. Um ponto que não era consenso, era proibição total. E aí, entre nós entraram aqui, aquelas pesquisas. O pessoal que é mais velho aqui deve lembrar, que falavam que, aliás, até hoje, parece que quando uma outra, falavam assim, ah, 80% da população é favorável ao desarmamento. 95% da população quer a proibição de armas de fogo no Brasil. Né? Tá bom. Aí, um dia, eu consegui, com um pesquisador amigo meu, acompanhar uma dessas pesquisas. Né? Feito por um instituto renomado. Né? Aquele que a margem de erro é mais ou menos 50. Assim vou acabar. Pelo menos nas últimas edições foi assim. E eu acompanhei esse pesquisador. Né? Então, como é que funcionava? Esse caso concreto, ele foi pro Jardim Anjula, em São Paulo, que na época era o campeão de homicídios. em São Paulo era o campeão, e eram os maiores do Brasil. Era coisa assim de 20 assassinatos por dia. Era um negócio absurdo. Né? Aí chegava lá, chegava aquela tiazinha, que tava assim, lá na frente da casinha dela, né? Do barraco dela. Ah, vamos plantar com o dinheiro. Vamos da senhora? A Maria. Vamos, a Maria, como é que a senhora? Vamos botar uma pesquisa, que poderia participar. A senhora já foi vítima da violência? Aí já era vítima da violência. Por que a gente já viu violência fazer vítima? Ela sai do chão, assim, uma entidade que pode violência. Já sei, vamos perguntar pra Márcia. A Márcia, que debateu comigo aqui, na Márcia, ela tava lá, ela era especialista em violência. Ela deve saber. Pra mim, especialista em violência é psicopata. A senhora é contra ou a favor do desarmamento? Puta que o marido. Só sei. Se a velhinha fosse uma psicopata. Ela falou, dá essa porra. Mas é daqui pra te ver morrer. A pessoa, instintivamente, era levada a acreditar. Quando se falava desarmamento, tava se falando em desarmar quem mata. Porra, não quem morre. É. E aí a velhinha respondia. E aí saiu esses negócios. Aumentei em 25%, é favorável ao desarmamento. O bom desse povo, é que eles são tão mentirosos, e eles mentem tanto, com tanta frequência, e com tanta ênfase, que eles acreditam na própria mentira. E eles acreditavam, realmente, que eles tinham a maioria. Eles acreditavam que a população era favorável ao desarmamento. E resolveram fazer o referendo. No referendo de 2005, a população foi chamada, não convidada, foi obrigada. Eu voto, o brasileiro que falou que sabe é obrigatório. Foi obrigada a votar no referendo. Então, ela fazia a melhor ideia do que estava se tratando. O único problema, é que eles não contavam alguma coisa. A partir do momento que você diz que vai haver uma eleição, porque o referendo nada mais é do que uma eleição, você tem que dar voz do lado contrário. E o que estava acontecendo, antes do referendo ser realmente oficializado, que realmente aconteceria com o referendo, eram debates em universidades, em sindicatos. O Eric está aqui hoje, que debateu muito aqui. Aliás, é o único aqui em Espírito Santo do Eric. E eu fui convidado para um debate nos sindicatos, os servidores da educação de São Paulo. Pensa numa coisa vermelha. Pensa. Obrigada à Cúdia, que era uma figuraça. Ficamos lá numa salinha esperando ninguém menos que Luiz Eduardo Grinjal. Luiz Eduardo Grinjal. Ou seja, ele estava na casa do cara. Literalmente. Ele tinha espelhado em São Paulo. Ele arrasou um pouquinho, e o Hélio, a assessora falou assim, vou dar uma olhadinha lá na plateia, para ver como é que dá, se está cheio, se tem muita gente. Ele saiu, em 30 segundos ele falou, o Florentino vai embora. Eu falei, não, o Florentino vai embora, o Florentino vai apanhar. Ele falou, você vai apanhar. Só tem velhinha, só tem velhinho. O cara com camiseta do Che Guevara, a mamiseira do Equat. Você vai sair daqui, você vai apanhar. Para você ter a ideia de um diretor do sindicato de saia. Você sabe que atendendo o cara, essa é contra você. E eu, o representante do golpe, das armas que ele quer colocar uma arma na mão de cada criança desse país eu quero, mas eu não faço para ninguém como é que eu descobri? e aí eu falei, bom, olha, eu estou aqui vambora, né, Brim Raul chega todo secoso a gente chega secoso, né paga por fazer, assim, os espertos todo secoso o terno velho o sapato, tudo detonado passa aquele arco de povão, né, e eu com aquele terninho comprado dez vezes na casa do Dorinho o sapato engraxadinho, eu o golpe da morte e ele, o santo criar passo no Brasil a hora que eu entrei, sem brincadeira, sabe quando você começa a pesar assim, ó passava esse carinho o Grim Raul, aplaudido bom, foram quase quatro horas de debate ele tomou um cacete né, que ele não esperava né, mas ficou muito ele tomou quase a pior pra você ter a parte um ator né, com bem ampla ele não tinha tomado em motril com o calor e aí eu, na experiência no primeiro debate que eu participei eu tomei, acho que uns oito litros de água tá aliado, tá aliado, a boca secava, tá aliado tá aliado então chegou no final da hora, vocês imaginam como eu tava né, explodindo acabou a palestra, ele desistiu, na realidade saiu correndo e eu corri o banheiro assim na hora que eu saio, tinha umas vinte velhinhas assim, literalmente, eu falei puro falei, agora eu vou apanhar eu vou tomar guarda chuvada, bem galada sai de deitadura no pescoço pulado as velhinhas estavam lá de autógrafo primeira vez na minha vida eu fiz um autógrafo tirar foto junto, me apresentar a neta e assim brincadeiras à parte naquele dia naquele dia eu tive certeza que isso aqui ia acontecer naquele dia eu sabia que se a gente tivesse um mínimo de espaço no espaço que eles tiveram durante vinte anos pra tentar fazer na cabeça de todo mundo encabeçado ali principalmente pela Rede Globo desculpa na verdade você já disse eles foram tão sacanas eles perceberam que eles apanhariam quando acontecia esse debate porque eles perderam todos os debates normalmente era eu o Erika aqui em Vitória o coronel Piratã em São Paulo falecido coronel Piratã o tal 111 né macador, rico ele andava com ele e falava você não tem medo de andar com o cara mais procurado desse pai o maior condenado no Brasil por 300 anos nunca cumpriu e o ex-governador e o ex-governador Freurin e o Alberto Fraga no Distrito Federal né e a gente ia em debates e a gente não perdia um debate a gente ganhava todos todos porque a gente era bom pra caramba é, a gente era bom pra caramba mentira mentira não, era isso na realidade as pessoas nunca tinham ouvido o outro lado então era muito fácil quando você explicava pro cara quem vai perder a água não é o bandido é você é o sentiante é o cara que está a 400km de uma delegacia de polícia no meio da floresta é desse cara que você vai estar tirando a água você não quer ter você não tenha o bandido vai continuar tendo isso que for com arma vai ser com faca vai ser com pau vai ser com sal ele usa o que não necessário é desse lado e aí eles perceberam isso também e fizeram o que? o que era pra ser aí eles se juntaram a tal da rede das armas atrás de finalidade é o barril né se juntou um poxa, aquele senador um exemplo de dignidade de honestidade o Fernand Calheiros e foram ao Supremo Tribunal Eleitoral e convenceram o presidente também não foi muito difícil né que aquilo era uma eleição nacional só que é como se fosse segundo turno então seriam 40 dias virou 20 o que era 20 minutos virou 10 pra tentar limar a gente e não conseguiram vencer né eu gosto de pensar eu gosto de pensar é mentira mas eu gosto de pensar tá nos últimos 12 anos só a gente venceu o PT numa eleição nacional e eles perderam junto com o PSDB também apoiaram ou seja, a gente ganhou um dos dois maiores partidos da maior rede de rádio e televisão do Brasil porra isso é muita coisa a gente esperava tanto? não e o mais legal disso mais gostoso né e que eu sempre gosto de usar como exemplo né é imaginar que um dia eu comecei isso mandando um e-mail um e-mail eu achei que tinha alguma coisa errada mandei um e-mail pra um site que isso em 93 94 né e mandei um e-mail um textinho um titulo e esse textinho foi publicado por esse site que era um site sobre armas de fogo isso chamou a atenção de mais gente e a gente foi se unindo e aí eu decidi fazer um site que chamava incorreto velho que lembra bem disso eu falo que ele é velho você não quer aprender né eu resolvi fazer um site sem saber fazer site eu fui lá e aprendi na marca vocês terem a ideia do site usando o Word é é possível né não sabia nada não sabia nada fui lá fiz esse site consegui patrocínio um pouquinho aqui pessoas pra vocês terem a ideia tem gente que eu não conheço pessoalmente até hoje ele me ajuda e a gente foi crescendo então essa ideia né comodista de ah eu sou um só não adianta nada é mentira tá dá pra fazer muita coisa de verdade basta empenho né eu tinha dois empregos fazer o site durante a madrugada em casa eu não tinha telefone em casa né nos lábos ah não sei se você conhece São Paulo né na Coab São Paulo no mundo computacional na periferia né não tinha carro não tinha telefone não tinha computador eu comprei computador em casa do Bahia em dez vezes né ainda bem que não foi na Marisa não como é que é a outra lá na Luísa em casa né fica muito bravo ah e aí a gente conseguiu chegar nisso aí né trazendo um monte de gente fazendo a saúde ah se alustrar né e até agora o que que vocês viram em que momento vocês viram que o governo comprovando quando ele fala que ele quer desarmar ele quer o bem desde a época da nossa Roberta desde 1500 nunca nunca foi nunca foi nunca foi desarmamento não só no Brasil como no mundo ele sempre foi uma área de controle social não existe no mundo um só caso de desarmamento ter sido ah eficaz para diminuir a criminalidade e a violência não existe quando disse que existe é mentira Inglaterra foi um fracasso ah professor Japão Japão foi desarmado no século 16 com um senhor feudal que queria retirar as armas das mãos dos camponeses que estavam conseguindo enfrentar igualmente os chamados samurais então nunca foi né e não vai ser agora a União Soviética em 1917 usaram a população armada para tomar o poder assim que chegar ao poder em 1920 começa a campanha de desarmamento voluntário entregue a sua arma a mamãe rússia cuida de vocês a campanha é exatamente essa entregue sua arma a mamãe rússia cuidará de vocês Cuba Cuba o último ataque à Havana feito por Fidel e o Diego Evada eles chamam os camponeses só os que tinham armas porque eles não tinham armamento para fornecer então se tinha armas você vinha lutar tomaram o poder dois anos depois começa o que? uma campanha nacional de entrega voluntária de armas de fogo Venezuela mesma coisa quem foi lá para Venezuela ajudar Hugo Chaves e vocês podem procurar na internet a desarmar a população o senhor Rangel Bandeira viva Rio Brasil exportando ditadores o cara tem coragem de ir lá para ajudar a desarmar o povo venezuelano e a gente está vendo ali o que está acontecendo chegamos lá o presidente tá de vocês tem algum de vista aqui? e aí de novo vamos lá Plano Nacional Programa Nacional Direitos Humanos 3 e mais uma vez o desarmamento está lá esse pessoal tão democrático nós vencemos o referente em 2005 sem sem equipe sem corda eletrônica em 2006 eu recebi um telefonema de Brasília dizendo o seguinte BDM vem pra cá amanhã que vai haver uma reunião no Ministério da Justiça pra tratar sobre o assunto do desarmamento só chamaram óbvio os desarmamentistas só dar paz e o Barrilo disseram o ministro então tinha saído tinha saído era o Thomas Bostas ou o Thomas Bastos e tinha entrado interinamente o Luiz Eduardo Barreto o ministro da Justiça chegamos lá eu e o coronel faz o menino eu levei reforço né o homem coronel sozinha não ia entrar não teve o Ministério da Justiça né eu subi chegamos lá a reunião não havia começado estavam todos na mesa umas 15 pessoas só nós dois contra o desarmamento de entronismo aí chega o ministro suando bafogito atrasado o concorrente chegou assim assim ah boa cortado, cortado, cortado obrigado pelo presidente de todos já vou iniciar essa sessão dizendo o seguinte eles venceram o referendo mas nós não vamos desistir de desarmar a sociedade brasileira esse é o Ministro da Justiça dizendo que 60 milhões de mortos não valeram nada e assim está sendo até hoje assim está sendo até hoje por isso essa nova leva essa nova discussão editoriais do Folha de São Paulo do Globo e várias outras né tentando aí dizer que o projeto de lei 3722 do deputado Rogério Peninha é um projeto de lei que vai armar todo mundo né qualquer um vai comprar arma vai ser igual Estados Unidos não vai ser infelizmente não vai ser né ou seja reiniciar essa campanha porque eles não existiram em desarmar a sociedade brasileira não existiram porque porra foi um sucesso o desarmamento né criminalidade caiu alguém tem coragem de acreditar nisso a gente fala é de acreditar que a criminalidade caiu no Brasil depois do desarmamento alguém consegue imaginar isso os caras estão falando quantos aqui ouviram aquela notícia das vidas poupadas ouviram 120 mil vidas poupadas 130 mil vidas poupadas 160 mil vidas poupadas puta que pariu os caras não conseguem combinar o número né cada um fala um mas é aí 120 mil vidas poupadas imaginando né imaginando que não foi a mãe de Iná nem o Walter Mercado que fez essa essa previsão né como é que eles chegaram nesse número ah porque a taxa de crescimento era uma depois houve uma queda graças ao estatuto do desarmamento e se continuasse naquela crescente você teria 120 mil mortes a mais tá primeiro ponto como é que eles conseguiram isso é correlação correlação é fácil de fazer eu posso correlacionar qualquer coisa com qualquer coisa quem conhece que estatística sabe disso quer ver uma correlação real real california tá o aumento do consumo de sorvetes é proporcional ao aumento de ataque de tubarões é real se você pegar o consumo de sorvete e colocar do lado do ataque de tubarões é o mesmo opa proíbe sorvete professor proíbe sorvete não vai ter mais ataque de tubarão não é isso né a cabeça deles é a mesma por que que tem mais ataque de tubarão porque é verão mais pessoas entram na água e mais pessoas tomam sorvete mas o sorvete não tem relação nenhuma ao ataque de tubarões e com o sorvete foi a mesma coisa né eles mostram uma correlação mas não façam nem teto de comprovar uma causalidade né e uma pergunta que eu tenho sempre sempre feito pra eles e eles não conseguem nem até agora não conseguiam responder eles até não humanizarem né as pessoas viram aí né o posto dos caras teve 300 curtidas a minha postagem teve 5 mil esses caras ficam bem pra caramba na internet e eles não conseguiram responder uma coisa muito simples né primeiro se o sucesso é tão grande assim como é que nós vamos parar no décimo primeiro lugar com o país mais inseguro do mundo aí vem o som da paz e diz o seguinte ah mas o problema continua sendo o mesmo a arma é roubada do cidadão e vai parar na mão do criminoso tanto é que 80% das armas ou sei lá quanto eles falam das armas são aprendidas com os criminosos são de fabricação nacional porra legal então primeira pergunta tá México nono país mais inseguro do mundo problema seríssimo de cartéis de traficantes de drogas armados né violência armada gigantesca que todo mundo já viu assim viu basta procurar lá armas apreendidas México você vai ver assim salas lotadas de armamento apreendido quantas fábricas de armas há no México? zero quantas lojas de armas há no México? uma que é controlada pelo exército e fica na cidade do México e não vem de fuzil é óbvio o bandido sempre encontra uma forma de ser armado mas vamos imaginar que eles tivessem razão e que realmente houve uma queda no número de homicídios ou uma estabilização do número de homicídios e isso foi graças ao estatuto do desarmamento a única coisa que eles não explicam é o seguinte isso aqui é homicídios por armas de fogo então a gente começa aqui em 96 e acaba aqui em 2012 que são os últimos dados muito bem realmente houve uma pequena queda aqui e uma certa estabilização só que se isso se deveu ao estatuto do desarmamento como é que pode ser o índice geral e aí você está incluindo as mortes em faca um pedaço de pau esgranadura envenenamento pedrada pedrada agindo da mesma forma então quer dizer que o estado do desarmamento cuida só de arma de fogo impediu que alguém morresse esfaqueado apedrejado espancado essa é a grande mentira deles o que causou essa pequena queda na realidade se você for bem isso aqui você tem um pico né quem conhece mais estatística eu não conheço mas isso eu acreditei estou brincando aqui na realidade você tem um pico você tem um pico anormal e depois ele volta para a média então não houve queda nenhuma ele só normalizou e o que trouxe esse pico para baixo foi São Paulo e Rio de Janeiro São Paulo hoje tem uma das maiores taxas de resolução de homicídios é o estado mais populoso portanto a queda percentual dos homicídios em São Paulo joga a média nacional para baixo idem para o Rio de Janeiro cada um com medidas diferentes o Rio de Janeiro instalou lá os UPPs e os bandidos pararam de se matar e caiu o número de homicídios e em São Paulo foi encarceramento hoje São Paulo tem parênteses dos presos de todo o Brasil ou seja, a chance de você ser preso em São Paulo é muito maior do que o resto do Brasil e você tem obviamente uma queda na criminalidade mas aí é mentira então são dois dois mentiras que são contadas no meu livro que eu apresentei aqui para vocês e o que eu posso encerrar é dizer o seguinte quando você ouvir falar em controle de armas você só risca armas porque o que eles querem é só controle o que está em jogo é a nossa liberdade muito obrigado Aplausos 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 Aplausos